Pelo de nós, olha o José, manda roçar aqui, vamos botar fogo, ô, a gente já apagou lá em cima, agora é aguentado, né? Botaram aqui, botaram lá embaixo, botaram lá embaixo, saíram botando assim, cadê? botaram aqui, botaram aqui voçam, mas não ficou lá embaixo, não II Botaram aqui, botaram aqui, botaram aqui voçam, subf". Mano, bordo, gente se o que estava passando a GPS, trabalha no drone. Agora aqui... Obrigado.